Paula é destaque no mês da mulher, superintendente do Ilha Plaza é a principal responsável pelas inovações. Daniel, acho que é justíssima essa homenagem a Paula Nogueira, no mês das mulheres, se a gente for pegar a importância do shopping, o shopping da ilha é o maior centro comercial da região, podemos dizer isso sem dúvidas, que é chefiada para uma mulher, então de cara a gente já nota a importância para a economia da ilha do governador, a presença da superintendente do Ilha Plaza do shopping, a Paula Nogueira. E assim, eu costumo até brincar na entrevista, eu até falei com ela, levantei, é claro, um pouco da moral dela, do ego, dizendo que existe a era Ilha Plaza antes da Paula Nogueira e pós-Paula Nogueira. Se a gente for pegar um recorte desde 2016, a gente nota diversos avanços no Ilha Plaza, principalmente em relação à proximidade aos moradores da ilha do governador, as campanhas que foram lançadas, eu lembro muito bem da campanha Sou Mais Minha Ilha, a parceria que o Ilha Plaza faz constantemente com a união da ilha do governador, fora as inovações e novidades trazidas para dentro do Ilha Plaza Shopping, eu só vou citar uma aqui que eu acho que era o desejo antigo de todos os insulanos, que é o Outback, que hoje, graças à movimentação, ao jogo de cintura da Paula, juntamente, é claro, com uma equipe qualificada de profissionais dentro ali da gestão do Ilha Plaza Shopping, conseguiram aí trazer o que era um desejo antigo para os insulanos, fora outras lojas, e também as facilidades de lojas que são de grande conhecimento da ilha do governador, de beira da ilha do governador, da estrada do Galeão, da estrada do Cacuia, e o Shopping sempre abraçou esse pessoal, sempre trouxe para dentro, oferecendo aí até mesmo desconto na hora do aluguel, isso tudo aí para poder fomentar que o insulano tenha, assim, que bata no peito e diga, nós temos um shopping na ilha que representa a ilha do governador, que faz isso acontecer em questão de entretenimento, eu acho que essa é a grande responsabilidade da Paula Nogueira, no texto eu falo bastante dessa responsabilidade, principalmente para ela ser uma mulher, e a gente sabe que, infelizmente, a gente convive no Brasil aí, ainda temos isso muito vivo, muito presente, a questão do preconceito por ela ser mulher, ocupar um local de destaque, ela de fato concorda com isso, diz que existe muito, que muitos duvidaram dela no início, mas que ela consegue superar isso, driblar isso com o trabalho, com muito amor, com muita dedicação, e isso é o que no final acaba fazendo a diferença, e você se torna respeitada pela sua função que você exerce, pelo resultado que você entrega, essa frase dela marcou bastante, e assim, é de fato o que a gente vê aí, de resultado, que ela entrega aí para o Ilha Plaza Shopping a cada dia mais, crescendo e se consolidando aí como principal centro comercial da ilha do governador, e ela diz que, desse fato de ser mulher, uma das grandes respostas que ela me dá também é a seguinte, mais de 50% do meu corpo de colaboradores são formatos por mulheres, então, assim, mostra que quem está fazendo a diferença no Ilha Plaza Shopping a maioria são mulheres, e aqui fica também aproveitando o inciso, já que a gente está falando, é parabenizar aí as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, que, na verdade, é o Mês Internacional das Mulheres, que é esse mês de março, comemorado aí no dia 8 de março, na segunda-feira, então fica aqui o meu agradecimento a todas as mulheres por tudo que fazem, e representada aí no Jornal Ilha Notícia, essa semana, pela Paula Nogueira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto